Música Em parte sim, a gente deve evitar alimentos cruz à noite porque primeiro que a gente necessita da energia do sol para ajudar na nossa digestão. Os alimentos cruz muitas vezes são de mais difícil digestão, o fogo ajuda a gente, cozinha o alimento e ajuda ele a ser mais bem digerido, mais bem digesto. Então o alimento cru muitas vezes é mais difícil de digerir, principalmente as folhas cruas, então salada à noite, uma salada enorme à noite talvez não seja a opção ideal. E isso depende muito da pessoa, se você é uma pessoa já muito fria, de uma constituição muito fria, de acordo com a macrobiótica, se você é uma pessoa muito ruim, de acordo com a irveda, se você é uma pessoa muito vata, os alimentos cruz não vão te beneficiar tanto quanto os alimentos cozidos e principalmente à noite. Essa questão de evitar os alimentos cruz à noite é por uma questão de digestão. A gente quer ter uma boa digestão à noite para a gente poder dormir com um sistema digestivo sem estar precisando trabalhar para digerir aquela comida, porque a gente consegue ter um sono reparador e acordar no dia seguinte se sentindo muito bem. Quando a gente não digere muito bem o alimento à noite, o nosso sono não é bom e a gente acaba tendo que compensar no outro dia, acorda cansada e tudo mais. Então, em geral, a resposta é que a gente deve sim evitar alimentos cruz à noite. Quem gosta de um belo sashimi à noite vai ter que repensar isso. Se inscreva aqui no canal da Bela, tem muita novidade vindo por aí, muita coisa boa por vir, você não pode perder.